Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida. Eu sou a Alessandra. E eu sou a Letícia. E hoje... Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito interessante. Tudo que a gente faz tem que se trabalhar nele, né? Tudo. Tudo. Relacionamento. Não é fácil, né? Aliás, nem sempre é fácil. Então a gente tem que... Ou tudo que parece que é fácil, por detrás, tem sempre que ser trabalhado alguma coisa. Tem. Então é isso que a gente vai estar falando hoje. Parece que é fácil... Ó, parece, mas não é. Tinha comercial assim, né? Parece mentira, mas não é. Ou é denorex, ó, denorex aí, ó. É verdade. Pode ter, tá diferente. Ah, mas lá no fundo tem que trabalhar nele. Tem. E a gente vai fazer o que sim. Hoje tem... Hoje eu tô light, fit. Nós vamos fazer um negócio com aveia fit no mundo. Nossa, eu tô fichinho. Vocês vão amar a receita de hoje. Então tá bem com a gente. Não sei se vai dar certo, mas vem com a gente. É. Voltamos! Mas... Olha isso aqui. Estou sem salto. Eu nunca uso salto na minha cozinha. Mas eu não venho só pra cozinha, eu venho direto do trabalho, eu venho direto sempre de algum lugar. Aí eu tô sempre de... Salto! Falando nisso, até pra mim, se eu quiser ficar do tamanho dela, tem o trabalho de colocar o salto. Então isso entra no nosso tema hoje, né? Entra no nosso tema hoje. Tudo tem um pouco de trabalho. Tem. Pra funcionar. Sinal, já era. Já era. Então, é relacionamento. É. Trabalho, amizade. Trabalho. Tudo a gente tem que estar trabalhando pra que tudo saia em perfeita harmonia. Então às vezes não tá dando muito certo. Aí tem que... É claro que às vezes tem que ter dos dois lados. Tem uns lances, sim. É. Mas nem sempre vai ter, né? É, mas na maioria das vezes, sim, né? Acaba sempre que alguém que faz sozinho. É. Mais uma parte do que a outra. Aí de vez em quando o outro parece que acorda e faz assim, uh, deixa eu correr atrás pra fazer um serviço também. É. Mas na maioria das vezes, né? É o que primeiro percebe, é o primeiro que começa a trabalhar em pró daquilo. É. Exemplo. Vamos fazer um exemplo, né? Vocês estão aí em casa, mas dá um exemplo pra nós. Sim. Pessoal, você cozinha, aí você quer melhorar a cozinha. Você quer ser uma melhor cozinheira. Você tem que fazer o quê? Você tem que se... Aperfeiçoar. Aperfeiçoar aquilo que você já sabe fazer. Então você vai trabalhar naquilo. Então você vai trabalhar pra quê? Pra você melhorar. Vai aprender dicas na cozinha, vai comprar uns livrinhos, umas coisas na internet pra ir aprimorando. É. Na verdade a gente já sabe, a gente quer aprimorar, quer ficar melhor. Você quer aprender a costurar. Eu uma vez quis aprender a costurar. Não funcionou, não. Comprei a máquina de costura e fui pra YouTube. Fui pro YouTube pra descobrir como é que costurava. Ainda bem que a minha avó não assiste a internet. Mas ela fez umas barras de calça da hora. É, eu fiz. Ficou da hora. Ficou muito. Até a hora que tinha que fazer aquele ponto que dá um xizinho assim. Que vai pra cima. Mas ela quer fazer coisa profissional, né? Mas aí eu já fiquei a aprender. Gente, eu comi cada barra de calça que vocês não fazem ideia. Estragou cada roupa. Tinha tanta raiva que eu parei de praticar o negócio e vendi minha máquina. Eu vendi a máquina. Não tinha máquina, né? Mas eu fiz até onde eu tinha aprendido e eu consegui fazer. E não vai atrás de eu vender nada sem ou não, tá? Mas se é o que você quer aprender, corre atrás de você fazer. É, eu acho que em todas as áreas. Claro. No trabalho também. Sempre tem algo que você pode melhorar. Claro. Aprender pra ir aprimorando. Acaba que facilita até depois o trabalho. Você fala, nossa, fazendo isso aqui adiantou esse lado. Nem todo mundo que nasceu sabendo fazer maquiagem já nasceu fazendo maquiagem. Nossa, irmãs, até hoje. Até hoje eu não sei fazer. Nós temos uma amiga, né? Ela só conversa, ela só vai olhando assim, ela não fala nada. Teve um dia que ela perguntou, deixa eu ver a sua... Você tentou fazer gatinho, lembra? Ela falou assim, deixa eu ver o que vocês têm na sua bag de cosmético. Um pincel? O mesmo batom eu faço nele aqui em cima e faço aqui assim. O meu é um pincel que eu faço blush, faço a base e faço tudo. Ela fez, meu Deus. Mas assim, mas é porque isso aí eu não quis aperfeiçoar. Eu não gosto de maquiagem, né? Mas eu não sabia cozinhar. Vai. E eu com o tempo fui melhorando o que aprendi a fazer cozinhar. Hoje eu não vou falar que eu sou perfeita uma cozinheira profissional. Mas eu cozinho muito melhor do que de quando eu comecei. E tem sempre uma área. O casamento, tem sempre algo que você pode aprimorar. Claro. A amizade. Profissionalmente falando. Profissionalmente. Espiritualmente falando, né? Então assim, eu acho que nós temos que tentar sempre ser melhores, né? Eu falo de que você nunca, você não precisa fazer um desafio com ninguém. Você desafia a si mesmo. A si mesmo, claro. Entendeu? Eu sempre falo assim, eu não quero fazer mil abdominal. Mas eu quero fazer uma. Se eu fizer uma melhor do que a que eu fiz ontem, eu já acho que já é pra mim, já é um improvement. Já é algo que... Pra melhoria. É melhoria. Melhora. Melhoria. Crescimento. É um crescimento. É. Então assim, seja melhor do que você foi ontem. Faça sempre pra você e não pra competir com ninguém ou porque tá todo mundo fazendo. Claro. Não, é algo pra você. Sim, ó. Eu acho assim que isso é importante. Dica, sem dúvida. Sentiu? Sentiu? Tô só ficando chique. É, então assim, isso é muito legal. E eu acho que o que faz diferença também é aquela sensação de quando a gente consegue, aquela conquista, né? É muito satisfatório. Ninguém quer. E faz muito bem, né? Pra gente. Claro que faz. Você descobre e você consegue fazer. Então. É igual aqui a receita. Qual é a receita mesmo? Então. A gente vai fazer aveia de forno. Eu nunca fiz, irmã. Vai ser a primeira vez. Eu já tinha feito uma hora, então eu vou fazer de novo. Você vai precisar de duas bananas. Ali tem três, porque depois eu vou precisar de uma banana pra cortar por cima. Fazer a decoração. Você precisa de duas bananas, aveia. Eu tenho aquela aveia que ela cozinha mais rápido. Então eu sei que no Brasil aí também tem. Só que a do Brasil o floco, ela é mais fino, né? Essa aqui não é, mas ela cozinha rápido. Leitinho. Esse aqui é leite de amêndoa, mas você pode usar qualquer leite que você tiver na sua casa. Esse aqui pra não grudar na forma que ele espera. Mas pode passar também, se não tiver, passa uma manteiguinha, um óleo, numa boa. Pina bada, pasta de amendoim. Chia. Um iogurte grego, aqueles que não é, de preferência, que não tem sabor, tá? Pega um play, que não tem sabor. Banana e água. E o copo de medir. Isso. Ok? O copo de medir. É, aí nós vamos começar a fazer a receita aqui e quando a gente estiver fazendo a gente conversa sobre isso aqui. Porque até isso aqui que é simples, ingredientes simples, mas custa você cortar a banana, você separar os ingredientes, você saber a medida, o tempo que vai no forno. Então tudo na nossa vida requer melhoria. E tudo tem que ter um tempo, nada acontece mágico diferente. Nada assim, entendeu? E geralmente, o que é mágico, né? É aquela comida rápida, aquele fast food, e é bom, mas não traz benefício nenhum. Depois você fica com a barriga inchada. Também depois dos 40, irmão. Não faça isso. Aí como é que dá uns calor de madrugada, você não sabe se foi a menopausa, se foi o negócio que você comeu. Ó, nós vamos ter que voltar naquele tópico da menopausa, porque o trem tá feio. Depois nós conversamos sobre isso. Tô feio. Segura aí que nós vamos fazer um negócio aí. Vem com a gente. Terminamos a nossa receita, olha só. O produto final. Eu coloquei o sorvete de café, porque é o que eu tinha aqui, mas você pode colocar de baunilha, do que você quiser, tá? O que prova pra você de que as coisas mais simples também podem ser feitas com facilidade, mas requer tempo. A textura dele é uma delícia. A textura dele parece tão bom. Tem gente que usa como café da manhã, mas eu falo que isso aqui é sobremesa, porque pra mim é doce. Dá pra pôr outras frutas em cima. Morango, blueberries. Como é que é blueberry? Blueberries. É, amoras no Brasil. É, raspberry. Frambueza. Então dá pra você pôr. Tá? Dá um gostinho diferente. Ficou gostoso. Talvez eu acho que o de baunilha teria ficado melhor aqui, entendeu? É, mas eu gosto do café. Ficou bom, ficou bom, mas não ficou bom igual baunilha. Mas eu acho que o baunilha ia destacar mais. Mas se você quer saber mais receita e fazer parte da nossa atrapalhada na cozinha, acontece muitas coisas. Te convido a você acessar o nosso canal no YouTube, na RichTV. E procura lá o Sem Dúvida. Eu tenho, sem dúvida, você vai achar algo que vai edificar sua vida. Mas olha, lembra, trabalhe naquilo que você quer melhorar, mas não desafie ninguém. Desafie é você mesmo. É, faça pra você mesmo. Tá? Seja melhor. Seja melhor cada dia, né? Então Deus abençoe vocês. Um beijo pra vocês.